Homens armados, perseguição na barra funda da Atena. Vai bater no ônibus! Bateu, bateu, bateu! Impressionante, a polícia tá chegando, os bandidos de fuga batendo no carro. Que coisa impressionante, tentando empurrar o carro. Tentando empurrar o carro, não tentando fugir. Bateu no policial. Bateu, derrubaram o outro policial. Derrubaram o outro policial. Agora não tem jeito. Olha que coisa impressionante, tem tiro da polícia aí. A polícia dando tiro, a polícia dando tiro. Os bandidos continuem em fuga. Que barbaridade, que coisa impressionante. Derrubaram vários policiais, derrubaram vários policiais. As pessoas saem, estão atirando na polícia. A polícia também atira nos marginais. A polícia também atira nos marginais. A polícia atira nos marginais. Que coisa impressionante, impressionante essa fuga aí desses marginais. E vê o que é bandido. Não estão preocupados com nada, hein? Não estão preocupados com nada. Não estão preocupados com nada. Atropelaram vários policiais. Vocês aí atropelaram vários policiais.